Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você também muito bem-vindo a mais uma notícia automotiva aqui no canal, como eu sempre falo, são notícias diárias ou seja, todos os dias, 11 horas da manhã, você vai ter uma notícia novinha aqui, sempre atualizada em relação ao mundo automotivo lembrando que também nós temos um segundo vídeo diário aí, ou seja, são 18h45 esse vídeo são avaliações automotivas de diversos modelos e diversas máquinas, essas marcas, certo? Isso não, máquinas, que sim, na verdade são verdadeiras máquinas, né? Bom, queridos, é o seguinte, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que você leu no título desse vídeo e também na capa também Fiat Uno será relançado como SUV E aí, galera, como eu falo, cara, tem muitas marcas aí ficando pra trás, né? E algumas marcas aí antecipando aí algumas novidades bem interessantes aí pra o ano de 2023, certo? Vamos só, lembrando que a notícia de hoje é do Clube Motors, tá? E a reportagem é de David Dias O título fala o seguinte, novo Fiat Uno 2023 será lançado como SUV compacto, veja com exclusividade tudo o que Clube Motors, né? Ou seja, sabemos sobre o modelo Fiat 2023 pode estar em breve em desenvolvimento Essa foi uma das linhas mais populares no Brasil Entretanto, né? Diz que com as mudanças do mercado internas da marca, ela acabou sendo descontinuada em 2021 Inclusive no Fiat Uno quem substituiu foi até o Mob, né? Eu acho que não mudou nada, a mesma coisa, só mudou o nome de uma coisa pra outra a título de jogada de marketing, né? Mas, diz o seguinte, porém o futuro da linha aparece ganhar uma pequena esperança de retorno Isso porque a Fiat está desenvolvendo um novo modelo de entrada, segundo rumores Esse será o SUV compacto e que poderá vir com o nome de Uno Mas, será que esse novo modelo pode ser interessante? Eu creio que sim, né, galera? Se bobear, ele vai aparecer aqui, inclusive tem aqui a imagem Lembra um pouquinho aí do nosso colega Pulse Mas eu achei bem interessante, inclusive o jogo de roda Parece ser muito bonito também o conjunto de roda Mas, continuando a falar o seguinte, isso e muito mais vamos descobrir esse artigo Para isso, vamos analisar as principais informações que ocorrem na internet Assim, começaremos vendo pelo que promete essa nova linha aí Para saber se ela é viável ou não Bom, o que se sabe sobre o Uno 2023, né? O novo Uno Foi um modelo que marcou diversas gerações A linha foi inaugurada em 1983 Na época, seu objetivo era substituir o então Fiat 127 De cara, como foi um grande sucesso por onde passou Entretanto, o Uno foi descontinuado em 1995 Pelo menos na Europa Porém, se o sucesso foi tão grande no Brasil Que o compacto seguiu firme e forte até 2021 Sabemos, recebendo diversas atualizações visuais E o conjunto mecânico, né? Do modelo já não era mais o mesmo Ganhando aí uma outra personalidade Mas parece que agora mudará ainda assim O motor será significativamente Totalmente, né? Ou seja, vai ter de ser um carro de entrada Vamos dizer assim, né? Que diz que vai substituir aí os modelos de entrada Para ser um novo segmento de entrada na marca Fiat Então, mudou bastante, né? Vamos dizer assim Se realmente vir com essa nova pegada Que diz que provavelmente deve vir E continuando, eu falo o seguinte Informações que a Fiat está trabalhando em um modelo Que ocupará vão de deixar o Uno Veio, né? Do seu global, Olivier François O executivo confirmou que uma nova linha está sendo desenvolvida Logo já deixou todo mundo de orelha em pé Isso porque Porque podemos ter um novo Uno totalmente modificado Segundo rumores A nova linha trairá um SUV compacto Mas não é só isso Um Fiat Uno híbrido, galera Isso mesmo, que legal E de acordo com a circular por aí Por circulando por aí De informações Este modelo seria uma espécie Aparente aí Distante aí do mini-jip Veículo que já foi confirmado E poderá chegar em breve Os dois modelos podem compartilhar Da mesma mesma plataforma Que é a ECMP Tal plataforma também Já utilizada no Peugeot 208 Mas o que isso quer dizer? Bom, a ECMP Pode proporcionar uma maior eletrificação da linha Daí já temos um rumores muito forte De que o Uno novo SUV pode vir híbrido Ou ter versões com esse tipo de proporção Como sabemos O mercado atual está cada vez mais pedindo as marcas Com a eletrificação das linhas Em poucos anos Os modelos totalmente a combustão Serão extintos do mercado Desta forma As empresas devem correr atrás Sendo assim Seria aí Um renascimento completo da linha do Uno Não é mesmo? Além disso A Fiat se uniu a Stuntz É a empresa que está por trás do mini-jip E logo ela pode ainda trazer um veículo mais acessível Que ainda possua um novo sistema de proporção Bom, então O novo Fiat virá para o Brasil ou não? Essa é a pergunta que deve estar se fazendo em certo momento Bom, ainda não se sabe Sobre essa questão do lançamento E essa futura linha do SUV compacto da Fiat Sendo assim É muito difícil prever Se o Uno Fiat 1-203 Chegará ao Brasil Entretanto Devemos olhar Para a situação do mercado atual no Brasil Porque por aqui A Fiat possui modelos de entrada Como Argo e Mob Veículos que já estão caindo no gosto dos brasileiros No segmento SUV compacto Essa marca acabou de lançar o Pulse Veio que também faz aí certo sucesso Logo pode ficar bem apertado para o novo Uno Se é que ele chamará assim Dessa maneira Dessa maneira Nos resta aí Aguardar o pronunciamento da Fiat Oficial Sobre a nova linha E a revelação desse novo modelo Galera Eu vou te falar uma coisa Se realmente vier essa pegada aqui O que nós estamos vendo aqui Nesse vídeo Nesse site Hoje Cara Vai ficar muito legal Essa ideia do Triton Não sei Um biton Seria um triton Não sei Nem se existe Essa forma de falar Mas ficou muito bacana Essa questão do branco Do preto E ressaltando Essas linhas em vermelhas Que vem aqui da coluna E vai até a coluna C Né Inclusive passa um pouquinho a mais Aqui da coluna C Mas bem interessante Se você não for inscrito no canal Se inscreve no canal Ative o sininho para as notificações Deixe o seu like Somos quase 11 mil inscritos no canal Certo? Então muito obrigado por você Que é nosso inscrito Compartilha o nosso vídeo Sente-se à vontade Certo? Deixe seus comentários E aí acha que vai pegar ou não Vai vir para o Brasil ou não Deixe aqui nos comentários Porque eu respondo praticamente 100% dos comentários Certo? Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Tamo junto pessoal E tchau Obrigado E tchau